Cris, nós vamos continuar nossa série de mensagens sobre administração e reino. Nós temos sido constrangidos com o Espírito Santo para entender um pouquinho da diferença da administração do mundo e a administração do reino de Deus. Eu e você, nós fomos chamados para administrar. Se você for ver, você administra o seu tempo, você administra o que você come, você administra as suas finanças, você administra as coisas que Deus tem te dando. Deus não te deu o sopro da vida, sim ou não? Ele te deu o sopro da vida e você administra aquilo que Ele te... Então nada é teu. Você consegue entender? Nem a vida é nossa, queridos, porque a vida foi uma dádiva dada por Deus por um período que nós vivemos nessa terra aqui. Nós recebemos o sopro da vida e quando nós vivemos aí 70, 80, 90, 100 anos, nós vivemos administrando aquilo que Deus nos deu. Então eu e você, nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que não é nosso. Se a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas, todas as coisas são para Jesus. Se todas as coisas são para Jesus, o tempo que nós vivemos aqui, nós vivemos administrando aquilo que não é nosso. Aquilo que nos foi emprestado. Então eu e você, queridos, fomos dotados de uma capacidade administrativa dada por Deus. Deus nos deu uma capacidade administrativa e nós vivemos nesse período aqui na terra administrando aquilo que Ele nos deu. Nós administramos tudo o que Ele nos deu. Amém? Queridos, e o dinheiro, ele tem o poder de controlar a nossa mente e o nosso coração. Quando nós falamos de administração financeira, nós precisamos entender que o dinheiro, ele tem a capacidade de dominar a nossa mente e o nosso coração. Ele pode se transformar em um ídolo nas nossas vidas. Quanto tempo investimos pensando em ganhar dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo que nós investimos nisso? Quanto tempo de trabalho você investe todos os dias? Se nós estamos administrando, nós investimos muito tempo das nossas vidas trabalhando para que a gente ganhe ou adquira recursos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se nós estamos fazendo isso, nós precisamos pensar no que o dinheiro representa para nós. Entendermos a administração segundo o reino de Deus. A maneira que Deus nos chama para administrar. E hoje, queridos, eu quero compartilhar mais três pontos com vocês. Que é o contribuir, o economizar e o conhecer a Deus. Amém? Primeiro ponto. Vamos lá. Contribuir. Contribuir é uma das partes mais prazerosas da vida cristã. Porque em toda Bíblia somos encorajados a sermos generosos. Existem mais versículos relacionados à contribuição do que qualquer outro assunto relacionado ao dinheiro. Deus, Ele nos chama para sermos pessoas generosas. E nós precisamos aprender a contribuir. Investir, contribuir na casa de Deus, contribuir nas pessoas. É importante, queridos, que eu e você contribuamos com a atitude correta. Você sabia que você pode fazer o certo? Mas se você fazer o certo com a intenção errada, é errado? Deixa eu repetir para você. Você pode ter uma ação correta. Mas se essa ação correta estiver com a intenção errada, ela se torna... Errada. Quer ver um exemplo? Eu venho contribuir, eu venho entregar meus dízimos, as minhas ofertas, e eu penso assim. No meu coração eu falo assim, eu vou contribuir cem reais na casa de Deus. Porque Ele vai me fazer colher mil. Você fez o certo com a intenção errada, que se tornou... Errado. Tudo que nós fazemos com a intenção errada é... Errado. Deus está interessado com o nosso coração, não com as nossas ações. Sim ou não? Ah, pastor, nós estamos na graça. A graça dá um upgrade, queridos. A lei falava assim, se alguém deitar com uma mulher, ele comete adultério. O que Jesus vem falar? Se você olhar para uma mulher com a intenção errada, você já adulterou no seu coração. Mesmo que você não tenha praticado a ação. Por quê? Porque Deus está interessado no nosso coração. As mudanças na nossa vida, elas começam de dentro para fora. Precisa mudar de dentro. É difícil imaginar, queridos, algo mais digno de louvor do que dar tudo aos pobres. Mas, se isso for feito sem amor, não vai ter benefício nenhum. Olha o que 1 Coríntios 13, 3 fala. Pode prestar atenção que eu vou ler, são vários versículos, queridos, se quiser anotar, vai demorar muito se a gente for abrindo a Bíblia, tá? 1 Coríntios 13, 3 fala assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. No final do versículo ele vai falar, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Consegue me entender? Eu posso vender tudo que eu tenho, dar aos pobres. Mas, se não for com uma intenção correta, uma intenção de amor, uma intenção de crescimento de reino, uma intenção de abençoar pessoas. Se for com uma intenção errada, vai ser o quê? Errado. Não vai ter proveito nenhum. Você consegue me entender? Na economia de Deus, queridos, a atitude é mais importante que a quantia. Mateus 23, 23. Esse versículo eu gostaria que vocês abrissem. Abram comigo em Mateus 23, 23. Olha que interessante esse texto. Mateus 23, 23. Ai de vós, escrivas e fariseus, hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus calculavam o dízimo, queridos, de tudo que eles tinham, da hortelã. Então, eles iam cortar uma folha de hortelã, queridos. Eles calculavam ali o tamanho da hortelã, tiravam 10%, o resto eles usavam. De tudo que eles pegavam, eles tiravam o seu dízimo. E o que Jesus fala? Vocês fazem isso, mas vocês omitem os principais aspectos da lei, que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Eles faziam algumas coisas com a intenção errada. O que Jesus vai falar para eles? Vocês devem continuar fazendo isso. Façam essas coisas sem omitir aquelas. Busquem a justiça, a misericórdia e a fé, mas não omitam também os dízimos. Mas tenham o seu coração ligado àquilo que Deus está fazendo. Porém, o mais importante não é a dádiva, mas o coração do doador. Quando nós falamos em contribuição, queridos, está relacionado diretamente à intenção do nosso coração. Existem livros, queridos, existe um livro muito famoso aí sobre gestão, poderíamos classificar como gestão de pessoas. E ele fala de um dos princípios, que é o princípio do presente. O princípio do presente é bem simples, queridos. Se eu te der um presente, eu vou te dar um favor e você vai ficar me devendo um favor. Então eu me aproximo da pessoa e dou um presente que ela gosta. Para quê? Para que ela fique amarrada comigo, ela me deva algo. Por mais que eu dê um presente para ela, que agrade ela, qual que é a minha intenção? Ter uma moeda de troca. Isso é terrível, queridos. E muito crente lê esse livro e aplica esse princípio. Não vou falar o nome do livro, deixar vocês curiosos, mas não leiam. Porque não faz sentido na caminhada cristã. O presidente dos Estados Unidos, queridos, ele não pode receber um presente acima de 50 dólares. Para que o coração dele não seja corrompido. Como que o nosso Congresso Nacional funciona? Através de presentes. Ó, eu te dou um presente aqui, ó. Eu tenho uma construtora e eu reformo o teu apartamento. Só que você fica me devendo um favor, né? Você consegue me entender? Tudo no Brasil, mais ou menos, funciona assim na política. Eu te dou um presente, mas você fica me devendo um favor. Na casa de Deus, no reino de Deus, queridos, isso não funciona. E nós precisamos virar essa chave, queridos. Deus não é um... nós não ficamos barganhando com Deus. Nós precisamos virar isso, sabe por quê? Porque essa corrupção que tem na nossa nação, ela acaba afetando a nossa cultura. E a nossa cultura é essa, uma mão lava a... outra. Não tem como você chegar para uma pessoa e abençoar ela sem ela entender. Queridos, uma vez, a gente gravou um CD em 2005, na igreja dos jovens. O nome do CD é Fogo Santo. Nós gravamos o CD e nós tínhamos várias cópias lá. E um dia estava tendo uma feira, uma exposição cristã, e o líder do louvor que tinha gravado o CD falou, vamos distribuir os CDs para abençoar pessoas? Eu falei, vamos. Nós pegamos lá, não lembro, acho que 200, 300 CDs e saímos entregando para as pessoas. E só crente. Os caras não pegavam, queridos. Não, mas quanto que isso vai me custar? Não, é de graça? Não, alguma coisa tem de graça, ninguém dá nada para os outros. Eu falei, não, a gente está querendo abençoar você, ouça. A gente gravou o CD com a intenção de abençoar pessoas, estamos te dando. Não, não, mas como assim? Vocês vão dar? Não, se você for dar, eu quero, mas... Porque no nosso meio, queridos, é difícil quem dá alguma coisa para o outro. E quando dá, espera algo em troca, isso que é o mais terrível. E nós precisamos romper isso dentro de nós. Nós precisamos romper isso dentro de nós, queridos. Nós precisamos trabalhar o nosso coração para que nós tenhamos esse coração doador. Deus, Pai, Ele deu o exemplo de um coração de amor, de um coração de entrega. João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você hoje somos salvos porque Deus deu o primeiro passo de amor, Ele deu a primeira entrega, Ele deu a primeira doação, Ele deu o melhor dEle pelas nossas vidas. E hoje eu e você somos salvos porque Jesus foi entregue por Deus na cruz do Calvário. E hoje eu e você alcançamos salvação porque Deus, Ele deu o primeiro passo de amor, Ele deu o seu Filho unigênito. Você consegue me entender? Devemos contribuir como se estivéssemos, queridos, dando diretamente ao Senhor Jesus. Contribuir é um ato de adoração. Deus é nosso Senhor e Salvador. Quando nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, queridos, nós estamos adorando a Deus. Adoração não é só música. Adoração é uma vida entregue aos pés do Senhor Jesus. Adoração é um estilo de vida. Antes a gente achava, alguns achavam, que música agitada era uma coisa. Sabe quando a música vem, ah, somos mais do que vencedores, nós pulamos aqui na frente, daí a música vai abaixando o tom, abaixando, abaixando. Quando está lá aquele ambiente, nós falamos, entramos nas músicas de adoração. Só que não é isso, queridos. Adoração é um estilo de vida. Onde eu vivo os princípios da Palavra de Deus. Onde eu me torno uma pessoa generosa. Eu deixo Cristo se manifestar através da minha vida. Hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé, queridos, é viver uma vida generosa. Generosa nas nossas finanças, na administração daquilo que Deus tem nos dado. Todas as vezes, queridos, que nós ofertamos diante do Senhor, todas as vezes que nós ofertamos ou abençoamos alguma pessoa com uma oferta, com algo que Deus pede para que a gente dê para essa pessoa, queridos. Nós estamos adorando a Deus. Nós estamos declarando, Jesus Cristo é o meu Senhor. Uma vez eu estava em um retiro, queridos. A gente estava em um retiro. O Espírito Santo me falou assim, eu tinha acabado de ganhar um tênis. Uma coisa que eu gosto é tênis, queridos. Mas eu tinha acabado de ganhar um tênis assim, daquele que eu queria. E eu estava lá com o tênis novo, lá no retiro. Daquele mover de Deus, o Espírito Santo falou para mim, tira o tênis e dá para aquele rapaz. Meu Deus, meu tênis. No começo dói um pouquinho, né? Você fala, vamos morrer, né? E Deus falou, dá esse tênis. Eu falei, poxa, é o tênis que eu ganhei, estou indo trabalhar, ah, tênis tão bom, trabalhava em academia, né? Tá, pô, tênis confortável, que eu ficava de pé. Uma boa parte do tempo trabalhando, eu ficava de pé, atendendo as pessoas. Tá, tirei o tênis, fui lá, entreguei na mão do rapaz, assim. Na hora que ele pegou o tênis, ele começou a chorar. E eu não entendi. Falei, ué, o cara está chorando, um tênis, né? Ficar feliz, né? Não é para chorar. Ele foi comprar um tênis para ele, e ele estava passando um período financeiro bem difícil. Ele tinha separado dinheiro para comprar um tênis para ir trabalhar. E quando ele foi comprar o tênis, o Espírito Santo falou para ele, não compre o tênis, vá para o retiro. E ele falou, mas eu vou ficar sem tênis. Mas ele obedeceu, ele foi para o retiro. E ele recebeu um tênis, ele foi para o retiro e ainda ganhou um tênis novo, pela obediência dele. E na hora que ele colocou o tênis, assim, coube certinho no pé dele. Falei, Jesus, era para ele mesmo. Mas aquilo marcou a vida dele, ele era um dos nossos discípulos, né? Caminhava no nosso grupo familiar. E marcou a vida dele. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que Deus falou com ele. Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que falou? Falei, Deus falou para você estar no retiro. E ele foi extremamente abençoado aquele dia. Queridos, o que é um tênis? Hoje ele já estaria furado. Hoje eu nem usaria mais. Só que a marca que ficou na vida daquele rapaz não tem preço. E às vezes a gente fica, ah, é meu relógio, ah, é meu tênis, eu não vou dar, as coisas são minhas, eu não dou nada meu. Queridos, quando nós aprendemos essa generosidade, nós começamos a entender, queridos, que um presente que você dá para uma pessoa sem uma intenção errada, você marca a vida dela. Você marca a vida dela. Uma vez, vou dar mais um testemunho, uma vez eu estava num culto jovem também, quebrado, queridos, quebrado, minha academia estava falindo. E eu estava com 50 reais no bolso. O Espírito Santo falou para mim, dá esse dinheiro para aquele rapaz ali. Eu falei, meu Deus, estou quebrando meu negócio. O menino veio, a hora que ele ofertou, eu abençoei ele, coloquei, dei 50 reais, coloquei no bolso dele, falei, ó, Deus está falando para você, que ele ouve as tuas orações e ele vai suprir todas as tuas necessidades. Geralmente Deus fala isso comigo para eu me entregar para pessoas. E eu entreguei, queridos. Porque aquele menino começou a chorar também. Não, ele não chorou, ele ficou assim, mas ele me chamou no final, ele falou assim, ó, eu estava vindo de bicicleta, ele estava vindo de bicicleta para o culto, a bicicleta dele furou o pneu, ele veio reclamando, ah, minha vida não dá certo, eu não roubo na minha área financeira, sempre estou quebrado, aí, ó, eu indo para a igreja de bicicleta, me fura o pneu, ó, que desgraça de vida. E ele veio reclamando. E ele falou, Deus, fala comigo hoje, eu preciso de uma palavra sua específica. E a palavra veio naqueles 50 reais, queridos. Marcou a vida dele. Hoje esse menino tem uma empresa, ele é empresário. Transformou a realidade da vida dele. Por quê? Porque ele creu que Deus falava com ele. Você pode alavancar a vida de uma pessoa com uma oferta sua. Com um presente. Sem ter intenção errada. Com um toque na vida das pessoas. Nós precisamos aprender a contribuir, queridos, a abençoar pessoas. Outro ponto. Contribua com alegria. Segundo a Coríntios 9, 7. A palavra de Deus fala assim. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. A palavra tristeza, queridos, significa pesar, desgosto, irritação. A palavra alegria significa feliz, exuberante. Não devemos dar de maneira relutante. Mas porque nós temos, nós somos alegres pela oportunidade de abençoar outras pessoas. Quando eu brinco com as crianças, você viu como criança é, queridos? Nós falamos de oferta, elas estão lá com o envelopinho delas. Na hora que você fala vem, elas vêm igual louca. Uma quer chegar antes que a outra, quer dar risada. A Bíblia fala para nós recebermos o reino de Deus como crianças. Como crianças, queridos. E nós precisamos aprender essa generosidade e essa alegria. E a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, queridos, a não ofertarmos ou contribuirmos com tristeza ou por necessidade. Nem por tristeza, nem por necessidade, mas por alegria. Quando eu brinco aqui, vocês estão... Brinco não, é uma verdade, para eu mexer com vocês. Vocês estão felizes? Quando você fala sim, você começa a pensar sim, eu estou feliz, eu sou salvo. Deus deu o melhor dele por mim. Deus me ama, eu sou foco do amor de Deus. Se ele deu tudo por mim, eu dou tudo por? Bem simples. E nós contribuímos com alegria. Alegria. Quando nós olhamos para a casa de Deus, queridos, quem está aqui desde o início com a gente, nós fazíamos culto aonde, queridos? Em uma sala de aula alugada, sim ou não? Deus foi bom ou não foi com a gente? Olha o espaço que nós temos, queridos. Não tem como não gerar alegria em quem está desde o começo aqui, você sabe, te alegra. Você olha, nós estamos até reformando ali, vai ter um escritório, vai ter um depósito para a igreja. Não tem como não se alegrar, queridos, quem faz parte do processo. Nós iniciamos em uma reunião no restaurante da Eva, sem saber como que ia ser. Dois anos e meio depois, queridos, nós temos um espaço gostoso, aconchegante, onde nós conseguimos estar aqui, protegidos do frio. Nós temos banheiros. Lembra lá que tinha que sair lá da escola, no escuro, ir para o banheiro lá. Todo domingo, eu e a Kelly, nós íamos limpar o banheiro lá, encontrávamos cada coisa naquele banheiro, queridos. Nós lavávamos aquele banheiro, limpávamos o banheiro, organizávamos tudo, arrumávamos a cadeira. Tão bom ir para casa, no domingo à noite, sem precisar arrumar a cadeira. Sim ou não? Sem precisar arrastar banco. Não tem como não se alegrar, queridos. E quando nós contribuímos, nós nos alegramos, porque nós estamos construindo algo, queridos, que tem nos abençoado e vai abençoar muitas pessoas. Vai abençoar muito mais pessoas. Você tem sido abençoado nesse lugar, sim ou não? Muito mais pessoas vão ser abençoadas. Então, quando nós contribuímos, queridos, nós precisamos entender que nós estamos contribuindo porque nós somos pessoas alegres, queridos, felizes. Pare para se examinar agora por um minuto. Qual é a sua atitude ao contribuir? É muito importante contribuir com a atitude correta. Por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? Ah não, porque eu sou obrigado, porque o pastor mandou. Às vezes a gente tem que parar e analisar por que eu contribuo. Por que que eu dizimo na casa de Deus? Por que que eu abençoo pessoas? Por que que eu me desprendo das coisas? E nós precisamos nos analisar, encontrar respostas. Na contribuição, queridos, nós precisamos entender sobre o dízimo. O dízimo, ou 10% da nossa renda, é a base da contribuição. Malaquias 3, do 8 ao 9, fala assim, Todavia roubais e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sois amaldiçoados porque a mim me roubam. Vós e a nação toda. A primeira pessoa, queridos, a entregar o dízimo foi Abraão, o pai da fé. Ele deu o dízimo ao receber pão e vinho e reconhecer o suprimento de Deus em sua vida. Quando Abraão venceu, ele ganhou a batalha contra os cinco reis, aparece uma figura muito distinta a Abraão, que se chama Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote da cidade de Salém, ou da cidade de Jerusalém, que se tornaria Jerusalém. E Melquisedeque chega para Abraão e apresenta o quê? Pão e vinho. Teve outra pessoa que te apresentou pão e vinho, para você se assentar na mesa com ele? O próprio Senhor Jesus. Melquisedeque apresenta pão e vinho. Quando Abraão recebe o pão e o vinho, o que ele faz? Ele dá os dízimos dos despódios de guerra, 10% daquilo que ele ganhou na guerra. E isso veio antes da lei. E depois foi introduzido a lei. E nós precisamos, queridos, entender isso. Abraão, ele não deu para receber. Ele deu por reconhecer a bondade de Deus em sua vida. Quando nós reconhecemos a bondade de Deus nas nossas vidas, nós ofertamos por alegria. Você reconhece que Deus é bom na sua vida, sim ou não? Você reconhece que Deus tem te sustentado? Quando eu estava na quarta série, que nem eu falei para vocês, eu entreguei a minha vida para Jesus em uma escola, colégio Erasto Getner, com o professor Carly. E eu lembro de uma aula que ele deu, queridos. Na verdade, eu lembro de muitas aulas que ele deu. Deus trabalhou muito no meu coração naquela época, não sei como, estava na quarta série. Mas eu lembro das aulas. E uma vez ele estava dando uma aula, sim, queridos. Ele falou assim, quem que cuida da sua família? Quem que traz o sustento para a sua família? Alguns falaram, ah, meu pai, meu pai, meu pai, porque meu pai trabalha. Ele falou, não. Quem traz o sustento para a sua família é Deus. Porque Deus deu a capacidade para o seu pai trabalhar. Deus deu a saúde para o seu pai trabalhar. E Deus abriu uma porta de emprego para o seu pai trabalhar. Queridos, aquilo me marcou. Eu pensando na quarta série, eu fiquei pensando, então Deus cuida de nós. E Deus cuida das nossas vidas. O emprego que Deus te deu, o emprego que você trabalha hoje, você reconhece que foi Deus que deu. O dinheiro que entra na sua vida, você reconhece que foi Deus que deu. E quando você começa a reconhecer, o teu ponto de partida é, Deus é bom. Por isso, eu sou fiel nas minhas finanças. Nós não entregamos para receber de volta, nós entregamos porque Deus é bom. O Senhor Jesus, ele ratifica o dízimo em Mateus 23, 23, que a gente já leu, né? Ai de vós, escrivas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do comunho. E tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus estava falando, vocês devem continuar entregando o dízimo. Vocês não omitam isso, mas busquem também a transformação no seu coração. Através da justiça, da misericórdia e da fé. Nós como igreja também, queridos, nós entendemos pelo menos três ofertas, queridos. Que são as ofertas de gratidão, ofertas de missão e as semeaduras. As ofertas são posturas voluntárias do nosso coração. Somos incidados a dar na proporção daquilo que recebemos. A Bíblia sempre trata a questão de contribuir em termos de porcentagem, queridos. Deuteronômio 16, 17 fala assim. Cada um ofereça na proporção em que possa dar. Segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Segundo a Coríntios 9, dos 6 ao 7, fala isso. Assim, e isto afirmo. Aquele que semeia pouco, também seifará. Também pouco seifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, nós entregamos o nosso dízimo, queridos. Mas nós ofertamos na casa de Deus também. E nós ofertamos segundo aquilo que Deus tem nos. Dado. Segundo aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós vamos aumentando a nossa renda, Deus vai nos abençoando e nos prosperando. Nós vamos tendo a capacidade de ofertar e abençoar mais pessoas. No meu grupo familiar, a gente estava conversando com o grupo familiar dos mais jovens. Houve uma conversa. Ah não, eu não quero muito dinheiro. Eu falei, não, você tem que querer muito dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa, queridos. Se você estiver com a intenção correta. E com o coração alinhado. E você ganhar muito dinheiro. Você vai poder abençoar muitas pessoas. Presta atenção aqui. Isso Deus colocou no meu coração e eu vou fazer um dia. Eu quando fui fazer faculdade, tive que ralar, queridos. Eu trabalhava e pagava faculdade. É de bicicleta para eu pagar faculdade. E eu quero assumir um compromisso com Deus aqui diante de vocês. Já falei para muita gente isso. Um dia eu vou pagar faculdade para um jovem, queridos. Eu vou poder chegar para alguém e falar assim, escolhe o curso que eu vou pagar. Deus vai me prosperar para isso, queridos. Se Deus te prosperar e te dar recursos, você vai poder chegar em uma casa, querido, de uma pessoa que está necessitada e falar o que você precisa. Eu vou comprar para você. Eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Quem já passou dificuldade financeira sabe do que eu estou falando. Sabe que uma intervenção de Deus através da vida de um homem de Deus faz toda a diferença na sua vida. Às vezes você está desesperado, com conta de luz atrasada, luz cortada, você está precisando de uma ajuda. Deus levanta um homem que tem essas condições e te abençoa, você é marcado, você sabe. Muitos aqui já passaram por isso. E nós precisamos, queridos, alinhar nosso coração e falar, Deus, eu quero. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero abençoar pessoas, mas nós precisamos ser fiéis no pouco. Quando eu vou ser fiel no pouco, queridos, sobre o muito, Deus nos dá. Deus nos coloca. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu não tenho ainda para abençoar tanto assim, não tenho para abençoar tanto. Você tem para comprar um pacote de feijão a mais? Sim ou não? Um pacote de feijão, um quilo de feijão? Tem? Sim, eu tenho. Então compra a oferta para alguém que você sabe que tem gente que precisa. Ah, pastor, eu não tenho tanto assim. Mas quantas roupas você tem no seu armário? Roupas boas, que você gosta, talvez. Que você pode entregar e abençoar para uma pessoa. Um tênis, queridos, um relógio, uma roupa, algo que possa abençoar alguém. Para quê? Para trabalhar dentro de nós o coração generoso. Não sei se você percebeu, mas nós somos egoístas por natureza. Sim ou não? Você já percebeu? Se pudesse, tem tudo para você. Se Jesus não mudar seu coração. Você consegue me entender? Jesus valoriza, queridos, às vezes a oferta sacrificial, como nós falamos na palavra de oferta. Marcos 12, do 42 ao 44, conta a história da viúva pobre, queridos, que deu aquelas duas moedas, queridos. Ela chega diante de Jesus, ela entrega tudo o que ela tinha, como uma oferta de fé. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver em um nível de fé, queridos. Cremos que o dízimo e as ofertas são a menor quantia que devemos entregar ao Senhor. E na medida em que Ele vai nos prosperando, desejamos então dar mais do que o dízimo. O dízimo seria o início, queridos. E as ofertas vão à medida que nós vamos abençoando, sendo abençoados. Basicamente, queridos, aquilo que Deus nos dá, ela tem que tocar três coisas. Ele toca o reino de Deus, Ele toca as nossas vidas e Ele toca pessoas. Mais uma vez, toda a nossa arrecadação, Ele precisava tocar, precisa pelo menos tocar três coisas. O reino de Deus, as nossas vidas como família e pessoas. Se você recebe, você dízimo, supra as nossas necessidades e ainda você consegue abençoar uma pessoa, você vai ver a generosidade tocar no seu coração. Ah, pastor, mas eu ganho pouco, queridos. Mesmo que você ganhe pouco, você consegue abençoar uma pessoa. Nós sabemos que nós conseguimos. Nem que seja com um pacote de arroz, queridos. Uma dúzia de ovos. Nem que seja com uma roupa que você tem lá no seu armário e faz muito tempo que você não usa. Você consegue abençoar pessoas. As bênçãos da contribuição. Atos 20 e 35 fala assim. E recordo as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se uma oferta é dada com a atitude correta, aquele que deu é beneficiado de quatro, pelo menos de quatro maneiras, queridos. Ou ele é extremamente abençoado. Por quê? Porque melhor é dar do que receber. Só que na nossa cultura isso é uma loucura. O que nós queremos? Nós queremos tudo para nós. Na cultura que nós vivemos, materialista, queridos, de acúmulo, nós queremos, 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 eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Daí vem o Senhor Jesus e fala assim. Melhor dar do que receber. Daí dá um curto circuito na nossa cabeça. Não, mas é tão bom ganhar um presente, né? Não, mas é tão bom. É tão bom. Daí nós pensamos, talvez, não, mas é tão bom presentear aqueles que nós amamos. Sim ou não? Daí a gente pensa, sim, né? E agora dá para aquele teu irmão que talvez... Sabe aquela pessoa que você não cruza, assim? Você fala, aquele ali é difícil, trata a minha vida, me faz crescer em amor. Tem pessoas que te fazem crescer em amor? Sim ou não? Está do teu lado ali, você fala, Jesus me ajuda a amar. Daí Jesus fala para você, dá para ele, abençoa a vida dele, oferta na vida dele. Melhor dar do que receber. Contribuir, queridos, produz uma intimidade maior com o Senhor Jesus. Acima de tudo, dar exige nossa atenção e coração para Cristo, porque nós devemos entregar como se entregássemos para o próprio Cristo. Mateus 6, 21 fala assim, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aonde nós depositamos o nosso dinheiro, aonde nós depositamos as nossas finanças, ali está o nosso coração. Por isso, é necessário dar cada oferta como se entregássemos ao próprio Senhor Jesus. Queridos, você não oferta aqui para o pastor, você não oferta para a igreja, você oferta para o próprio Senhor Jesus. E o seu coração vai sendo alinhado com o coração dele. Fazendo isso, o seu coração será automaticamente atraído para o Senhor. Contribuir, queridos, desenvolve um caráter piedoso e nos ajuda a ser conforme a imagem de Jesus. Nosso Pós-Celeste deseja que filhos, conforme a imagem de Jesus, cujo caráter é um caráter doador e altruísta. Como, infelizmente, os homens são egoístas por natureza, uma das maneiras de ser como Jesus é contribuir. Uma maneira de ser, cara, e a imagem de Jesus é contribuir, é abençoar pessoas. Estava conversando esses dias, queridos, com algumas pessoas. Quer uma oração que Jesus responde na hora, sim ou não? Quer ouvir uma oração? Duas, eu posso dar duas para você. Uma, pegue 50 reais na sua mão e fale assim, para quem que eu oferto? Na hora, Deus vai te mostrar alguém que precisa. A segunda é, vá em um shopping lotado de pessoas, um lugar que tem um monte de pessoas, para assim e fala, Jesus, para quem que eu falo do seu amor? Na hora, Ele vai te mostrar uma pessoa. Consegue me entender? Queridos, nós, por natureza, nós somos egoístas, nós queremos as coisas para nós mesmos. E nós precisamos exercitar a generosidade nas nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas generosas. Nós precisamos fazer uma contracultura. Às vezes, precisa de uma carona. Não, eu vou dar uma carona. Pastor, a gasolina está cara. Queridos, contribua. Abençoe pessoas. Se te pedirem para andar uma milha, ande. Duas. A generosidade, isso é um confronto nas nossas almas. Por isso que a gente fica assim. Poxa, o pastor vai falar disso aqui. Difícil ouvir isso. Por quê? Porque confronta as nossas bases de orgulho. Ao contribuir, podemos ajuntar tesouros nos céus. Mateus 6, 20 fala assim. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não escavam e nem roubam. Deus nos quer como investidores para a eternidade. Todas as vezes que você abençoa uma pessoa, todas as vezes que você contribui na igreja, você está juntando tesouros no céu. Paulo escreveu assim, Filipenses 4, 17. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está falando assim, não que eu queira contribuição, mas quando vocês contribuem, vocês aumentam o vosso crédito no céu. Deixa eu contar uma história para vocês que marcou a minha vida e a vida da Kelly. Nós éramos pastores em Paranavaí, e tinha um senhor que se chamava Seu Zé. O Seu Zé vinha uma vez por semana na nossa chácara, ali onde a gente morava, e ele limpava toda a nossa chácara. Ele varria, ele podava as bananeiras, ele colhia os frutos, as bananas, todas as coisas, colocava ali para nós, ele limpava, organizava a nossa chácara toda a semana. E nós não tínhamos condições de pagar o Seu Zé. A gente até queria, mas a gente não tinha condições. Ele falou, não, eu quero abençoar vocês, pastores. E ele fazia, toda semana ele fazia isso. O Seu Zé, ele trabalhou a vida inteira na construção civil. Ele era pedreiro, estava aposentado por invalidez, tinha machucado suas costas e tinha um problema muito grave de esporões nos pés, que o Senhor Jesus curou ele. E o Seu Zé, toda semana estava limpando a nossa casa lá. E ele, para aumentar a sua renda, ele juntava latinhas, queridos. Porque ele era aposentado com salário mínimo. E ele juntava latinhas. E um dia ele estava almoçando comigo e com a Kelly e eu e a Kelly estavam extremamente apertados financeiramente. E nós estávamos almoçando, o Seu Zé tira a carteira, tira uma nota de cem reais, e ele fala assim, Jesus mandou dar para vocês. Queridos, aquilo arrebentou o meu coração. Eu falei, eu não vou pegar. Eu falei, o Seu Zé, você precisa desse dinheiro mais do que... Eu pensei, não falei, né? E me venha esse texto na hora, queridos. Receba, porque Ele vai ser abençoado. Aos olhos naturais, queridos, aquilo foi muito doído para nós. Tanto é que eu me segurei para não chorar, a gente terminou de almoçar, ele saiu de casa, e eu e a Kelly se acabamos de chorar. Um homem assalariado, queridos. Abençoando as nossas vidas. Só que é o ponto de vista de Deus, queridos. Melhor dar do que... Quem que estava sendo abençoado naquela hora? Eu e a Kelly, com aqueles cem reais, ou o Seu Zé? O Seu Zé, queridos. Isso é algo que precisa entrar na nossa mente. Contribuir pode gerar um aumento de crédito espiritual ao doador, queridos. Há uma conta para cada um de nós nos céus, e poderemos desfrutar dela por toda a eternidade. Quando nós viramos a chave, queridos, nós começamos a abençoar pessoas, queridos. Sabendo que nós somos abençoados também. Como pastor, em algumas situações, nós somos extremamente desafiados, principalmente quando as pessoas ofertam algo para nós. É difícil às vezes, mas você tem que entender. Melhor dar do que receber. Quando você abençoa uma pessoa, automaticamente você está sendo abençoado. Para quem devemos contribuir? As Escrituras nos instruem, queridos, a dar para a obra de Cristo aos necessitados. Contribuir à igreja local e aos obreiros e ministros, obreiros e ministérios cristãos. A Bíblia nos diz para contribuir à igreja e àqueles que servem ao ministério. 1 Coríntios 5,17, Na Bíblia viva, a Palavra de Deus fala assim, Os pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados. De maneira especial, aqueles que trabalham arduamente, tanto pregando como ensinando. 1 Coríntios 9,14 fala assim, Assim ordeno também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Queridos, em nossa opinião, devemos dizimar a igreja, mas também acreditamos que devemos dar para aqueles que nos ensinam. Nós precisamos abençoar as pessoas que nos ensinam a Palavra de Deus. Queridos, uma vez eu estava na faculdade e meu professor falou, estava chamando a atenção, ele falou assim, Pô, vocês pagam um saco de dinheiro aqui todo mês para vocês estudarem e vocês não aproveitam, porque a sala estava fazendo muita bagunça. E ele falou essa frase, vocês dão um saco de dinheiro por mês. E era dinheiro, Cris, eu tinha que pagar a faculdade e era caro. Todo mês nós tínhamos que pagar. Todo mês nós tínhamos que pagar. Quando ele falou isso, algo acendeu dentro de mim. Eu falei, eu pensei assim, cara, para estudar na faculdade, eu pago essa tanto de dinheiro. Todo mês ali. Na época que eu fazia faculdade, eu pagava 600 e poucos reais. Hoje eu estava vendo, já está em 1.200. Então imagine, todo mês você pagar 1.200 reais para sentar em uma sala de aula e estudar. Nós achamos isso justo, interessante, vai nos trazer um futuro, é legal. E daí quando nós olhamos para a casa de Deus, aqueles que nos ensinam, a gente fala, não, isso aí, que vai trabalhar o pastor fazer outra coisa. E aquilo me marcou, porque eu falei, como a gente desvaloriza, eu nem era pastor na época. Eu falei, como a gente desvaloriza o ensino da palavra de Deus na igreja. A ponto de a gente pagar na universidade, de que não está errado, só que nós não valorizarmos o ensino da palavra de Deus na igreja. Não valorizarmos aqueles que nos ensinam. Isso marcou a minha vida. Eu comecei a olhar com os outros olhos para os meus pastores. porque eles se dedicam a entender a palavra de Deus e abençoar as nossas vidas, a nos ensinar. Você está aqui hoje porque alguém se dedicou a te ensinar. Sim ou não? Ou você aprendeu por osmose, assim, ou você aprendeu as coisas de Deus sozinho? Possível, queridos. Galatas 6,6 fala assim, Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. O que o Paulo está falando? Se você está sendo instruído na palavra de Deus, faça aquele que te instrui participando dos bens que você tem ganhando. Abençoe as pessoas que te ensinam. Queridos, todas as vezes que nós trazemos alguém aqui para ensinar a palavra de Deus, para dar uma palavra, nós como igreja ofertamos para essa pessoa. Se nós chamamos um pastor de fora aqui para dar uma palavra, nós ofertamos para ele. Por quê? Porque nós entendemos como igreja que nós precisamos contribuir financeiramente para aqueles que nos ensinam. Para quem devemos contribuir? Aos pobres. Centenas de versículos estão relacionados para suprir as necessidades dos pobres. Provérbios 14, 31 fala assim, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Gálatas 2, 10. Recomendo-nos somente que nos lembremos dos pobres, o que também esforçamos para fazer. Paulo estava falando do concílio, primeiro concílio da igreja, primeira reunião da igreja para definir algumas coisas, os apóstolos olham para Paulo e falam, ó, a ti foi dado o evangelho da incircuncisão, então pregue aos gentios, mas não se esqueça dos pobres. Eu e você, queridos, nós não podemos nos esquecer dos pobres. na nossa renda familiar nós temos que ter uma parte para o pobre. Que nem eu te falei, seja fiel no pouco, um pacote de feijão, um pacote de arroz, uma caixa de ovo, alguma coisa nós conseguimos contribuir para o pobre, queridos. Você conhece alguém que ganha menos que você, sim ou não? Sim. Você conhece alguém que precisa mais do que você, sim ou não? Então é essa pessoa que você deve atingir. atinja, abençoe, comece a trabalhar a generosidade no seu coração. Porque se a gente não trabalhar a generosidade no nosso coração, o que vai acontecer? Tudo vai ser para... E a gente é assim, no piloto automático, deixa a vida me levar, a vida leva eu, queridos. A gente vai querer tudo para nós. Ponto dois, queridos, economizando. As Escrituras nos encorajam a economizar. Provérbios 21, 20, na Bíblia Viva, fala assim, o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Somos encorajados a economizar para nos preparar diante das necessidades futuras. O que significa? não gastar hoje para ter uma quantia a ser gasta no futuro. Economizar isso. Não gastar hoje para ter uma quantia para gastar no futuro. E nós somos chamados a economizar. José é um exemplo, queridos, de alguém que economizou. Em Gênesis 41, Faraó teve um sonho, sonhou de sete vacas gordas e sete vacas magras, sete grãos de espigas cheias e sete grãos de espigas secas. Josué interpreta o sonho falando o quê? Vai vir sete anos de fartura e sete anos de escassez. Nos anos de fartura economize um quinto de tudo aquilo que entrar. O que José estava falando? Vinte por cento de toda a entrada do Egito nós devemos guardar em celeiros. Vinte por cento nós economizamos nos sete anos de vacas gordas para que quando virem as vacas magras nós tenhamos fartura. E ele salvou a vida do mundo antigo, queridos. Com essa estratégia que Deus deu no coração dele. se nós olharmos para isso, queridos nós precisamos entender que nós precisamos economizar. Nós precisamos economizar, trabalhar isso. Economize, queridos, somente se você estiver contribuindo. Quando você conseguir ajeitar suas contas e você estiver contribuindo comece a economizar. Lucas 12 abram comigo lá esse texto é interessante. Lucas 12 nós vamos ler do 16 ao 21 depois o versículo 34. Lucas 12 do 16 ao 21 A palavra de Deus fala assim E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico produziu com abundância e arrosoava consigo mesmo dizendo O que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse Farei isto destruirei os meus celeiros reconstruirei os maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens Então direi a minha alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa come, bebe, regala-te Mas Deus disse Louco esta noite pedirão a tua alma Versículo 34 Assim é o que em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus Deus chamou a atenção do homem rico e chamou ele de louco porque ele economizou todos os seus bens Resumindo ele pegou tudo que tinha e economizou Ele plantou prosperou cresceu e o que ele fez? Ele guardou tudo para ele A Bíblia é enfática que ele guardou todos os seus bens Ele guardou tudo para ele Jesus olha e chama ele de louco Por que queridos? Porque ele quis tudo para ele Ele não contribuía Ele não abençoava pessoas Ele só pensava nele mesmo Guardou simplesmente por guardar para ele Focou a sua vida no seu eu Jesus chama ele de louco e Deus fala ainda hoje vão vir buscar a sua alma e tudo que você guardou para você vai virar ou vai vir para outra pessoa Outros vão usufruir A única ocasião que devemos economizar é quando estamos contribuindo dessa maneira o nosso coração se mantém focado no Senhor É errado guardar em celeiros? Não É errado economizar? Não É errado economizar quando você está economizando só para você e você não está contribuindo Você consegue me entender? Você está me entendendo? E quando nós começamos a fazer isso nós desfocamos do Senhor nosso coração já não é como o de Jesus Economize com regularidade Provérbios 21 5 na Bíblia Viva fala assim Quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem O princípio fundamental que você precisa praticar para economizar de maneira bem sucedida é gastar menos do que você ganha Então economize e invista a diferença por longo período de tempo Você não precisa ganhar muito dinheiro O segredo é economizar de maneira consistente O segredo queridos é ser fiel no pouco Esse é o segredo de tudo Pastor eu não ganho muito Queridos você conseguiria guardar 20 reais por mês sim ou não? Se você fosse disciplinado sim ou não? Se você tivesse começado isso 20 anos atrás como estaria suas finanças? O importante é começar queridos é ser fiel no pouco nem que seja pouco nós temos que gastar menos que nós ganhamos Quando nós começamos a trabalhar isso queridos nós começamos a economizar E isso está escrito na palavra de Deus Deus nos orienta a isso É igual a atividade física queridos Bem parecido Se você tivesse começado a atividade física há 10 anos atrás onde você estaria hoje? Melhor ou pior do que você está hoje? Se você tivesse começado a economizar 20, 30 reais por mês há 10 anos atrás Como estariam as suas finanças hoje? Hoje é o dia da decisão queridos decida queridos eu vou organizar as minhas finanças Eu vou organizar as minhas finanças provérbios Provérbios 6 do 6 ao 8 fala assim Vai ter com a formiga ó preguiçoso considera os caminhos e ser sábio não tende ela chefe nem oficial nem comandante estil prepara o seu pão na saga ajunta o seu mandimento vai ter com a se você olhar a formiga você vai ver que ela guarda economiza para quando vai precisar a historinha da formiga e da cigarra quando a formiguinha estava trabalhando lá a outra estava fazendo fá chega o inverno a formiguinha está preparada e provérbios fala o que? Vai ter com a formiga observe a vida da formiga a sabedoria está nisso observe a vida da formiga ela trabalha aguarda trabalha aguarda quanto devemos economizar há somente um exemplo bíblico queridos especificando a quantia de economia que seria o exemplo de José José economizou um quinto das entradas do Egito 20% daquilo que que entrava para ele Gênesis 41-34 fala assim faça isso farol e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura então José orientou o faraó depois o faraó entregou esse cargo a José e José economizou um quinto das entradas do Egito 20% particularmente queridos eu entendo particularmente eu entendo que nós deveríamos guardar pelo menos 10% das nossas entradas particularmente não é uma regra bíblica não existe um exemplo bíblico mas se nós chegarmos a isso de conseguirmos controlar as nossas finanças a ponto de nós guardarmos 10% das nossas entradas nós estaríamos em um bom caminho pastor mas o pastor está falando de finanças essas quatro semanas essa terceira vai ser a quarta onde 68% da população brasileira se encontra endividadas queridos 68% nós devemos dar atenção às nossas finanças pastor eu queria um culto de fogo aleluia eu gosto também queridos mas se a gente não falar desses princípios elementares o avivamento não começa na segunda feira porque o avivamento acontece quando nós somos fiéis no pouco para que devemos economizar primeiro emergências é sábio economizar para emergências assim não se contraem dívidas se possível economiza o suficiente para cobrir os gastos normais de dois meses nós devemos economizar para emergências queridos às vezes a perca de um emprego às vezes batida de um carro qualquer emergência que aconteça a gente precisa ter um dinheiro economizado você está me entendendo? nós economizamos para emergências compras de maior valor economize para uma compra de maior valor como transporte um terreno uma casa ou estudos às vezes você quer comprar um terreno alguma coisa comece a economizar para uma compra maior por que que economizamos? necessidades a longo prazo depois de economizar para emergências compras de maior maior valor é sábio também economizar para as necessidades a longo prazo como por exemplo recursos para viver a nossa velhice ah pastor mas tem tanto tempo para me aposentar pergunta para quem já está na idade de se aposentar se o tempo não passa rápido queridos o tempo passa muito rápido queridos comece a poupar para sua velhice ah pastor mas vai demorar para mim ficar velho passa rápido queridos tem o seu Hans o seu Hugo tem experiência com isso vocês podem perguntar para ele se o tempo não passa rápido o tempo passa rápido queridos nós precisamos aprender a economizar para isso também investimentos as pessoas colocam uma porção de suas economias em investimento na esperança de receber uma renda ou um acréscimo no valor investido os investimentos variam de acordo com cultura economia por exemplo com terra animal alimentos imóveis metais preciosos ações e valores ações de valores são exemplos de investimentos as escrituras nos encorajam a evitar investimentos de risco Eclesiastes 5 do 13 ao 15 na Bíblia viva fala assim há ainda outros problemas sérios eu vi em muitos lugares dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que deveriam ficar para os filhos o homem que se mete em muitos negócios logo volta a estaca zero sem um tostão então a Bíblia nos orienta com relação a investimentos queridos nós precisamos entender isso diversifique seus investimentos não é sábio colocar todo seu dinheiro em um só investimento Eclesiastes 11 2 fala assim reparte com 7 ainda com 8 porque não sabes qual mal sobrevirá sobre a terra é bom você aprender a investir em várias coisas queridos não invista em uma coisa só uma vez nós nós estávamos na casa de um menonita eu não lembro quem era sei que era um produtor rural era uma casa bonita nós sentamos ali para conversar com ele dele oferecer um café eu até me assustei que não tinha açúcar eu pedi açúcar o alemão me olha assim vai estragar o café eu falei ué queria tomar café com açúcar o homem fica brigando comigo um homem já de idade dele me apresentou ele desde que começou o plano real ele anotou os valores da cesta básica e daí ele estava explicando para nós nunca invista em uma só coisa eu planto soja eu planto milho eu tenho gado de corte eu tenho isso eu tenho aquilo eu fiquei olhando assim aquilo me marcou aquela conversa com aquele homem eu comecei a entender um pouquinho sobre algumas coisas nunca invista em uma coisa só queridos comece a diversificar pastor mas eu não tenho essa expertise em mexer com dinheiro comece a orar queridos comece a pedir ajuda peça conselho aprenda aprenda a se movimentar nas suas finanças aprenda a investir a tocar pessoas com seu dinheiro você está me entendendo sim ou não? nós precisamos desenvolver isso nas nossas vidas jogos e loterias a bíblia não proíbe jogos de maneira específica queridos todavia porém abrindo parênteses muitos que jogam ou fazem com a ideia de ficar ricos rapidamente provérbios 28 22 fala assim a quem tem olhos invejosos corre atrás das riquezas mas não sabe o que há de vir ela a ternúria queridos Deus está focado no processo nas nossas vidas Deus está focado no processo Deus podia te dar um milhão hoje sim ou não? sim? só que ele está focado no processo de você ser fiel no? se você for fiel no salário que você tem hoje e ao longo dos anos Deus for acrescentando você pode daqui a uns dias ter um milhão na sua conta qual que vai ser mais proveitoso? você ganhar na mega cena ganhar um milhão agora ou passar pelos processos? passar pelos processos o foco de Jesus é trabalhar o nosso coração Deus poderia te dar um milhão hoje? claro que poderia ele é todo poderoso ele pode fazer o que ele quiser por que ele não dá? porque talvez perca o seu coração você não está pronto para isso os processos não foram trabalhados na sua vida às vezes você ganharia e se afastaria da igreja ah pastor ganhei um milhão vou investir ali vou viver ali do 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 lucro que dá e vou morar na praia pastor não quero nem saber de igreja não quero nem saber de gente vou viver sozinho de boa rompe processos queridos e Deus está interessado nos processos sabe quando você passa um mês apertado você já passou um mês apertado sim ou não? já? já passou um mês assim que você teve que orar Deus toca as minhas finanças já? só eu passo por isso ou você passa também? você passa por isso também? Deus toca as minhas finanças por favor Deus aquele tempo de trabalhando a sua fé é extremamente importante daí de repente vem um dinheiro que você não esperava você fala Deus aleluia Deus é bom ouviu minhas orações já aconteceu com você? daí começa Deus começa a agir o sobrenatural e você vai crendo vai trabalhando o teu coração mês a mês daí daquele pouco que você tem como como Eclesiastes fala aqui queridos reparte com sete com oito porque não sabes o mal que sobreviar sobre a terra daí você tem pouco e ainda você vê o outro que tem menos que você e você fala não, eu vou ajudar e você acaba ajudando você acaba contribuindo você vai trabalhando vai trabalhando vai trabalhando e Deus vai movendo 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 quando você vê você nem se reconhece mais porque você olha para as tuas coisas e já não são mais tuas se Deus pedir você entrega se Deus pedir você abençoa você entrega você abençoa as pessoas comprometa-se a nunca se envolver com jogos e loterias mesmo que seja por diversão queridos não devemos nos expor ao risco de nos tornar jogadores compulsivos sustentando a indústria que escraviza tantas pessoas os jogos escravizam queridos eu tive um parente um amigo meu que ele foi trabalhar no Japão e ele ficou preso em cassinos queridos ele viciou em cassino a ponto de ele perder 3 mil dólares em uma noite nas suas economias que ele trabalhou 10 anos no Japão a indústria do jogo escraviza queridos eu não consigo concordar com quem joga na loteria porque é uma escravidão prende pessoas e nós estamos contribuindo com o dinheiro que Deus nos deu contribuindo com uma máquina que prende a vida de pessoas se comprometa hoje eu não vou participar disso você consegue me entender conhecendo a Deus nesse processo Deus criou cada um de nós queridos para conhecê-lo pessoalmente Deus nos ama e deseja que experimentemos uma vida com propósito João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Deus o pai o ama e ele deu seu único filho Jesus para morrer por nós João 10.10 fala o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e vida em abundância Deus nos criou queridos para ter uma vida em abundância nos alegrarmos e confiarmos abundantemente nele separados de Deus nossas finanças perecem nos afastamos de Deus e nos levam a ruína de vida uma vida em ruínas podemos ter muito dinheiro mas se a vida eterna sem a vida eterna todo o nosso esforço não valerá de nada podemos ter muito dinheiro mas sem Jesus nós não temos nada queridos abram comigo em Jó no livro de Jó olha que interessante queridos abram comigo no livro de Jó Jó 1 do 1 ao 3 nós vamos ler Jó 1 do 1 ao 3 havia um homem na terra de Us cujo nome era Jó este homem era íntrego reto temia Deus e se desviava do mal nasceram-lhe sete filhos e três filhas tinha sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas também tinha muitíssima gente ao seu serviço de maneira que esse homem era maior de todos os homens do oriente então Jó era extremamente rico o homem mais rico do oriente agora vai ali comigo no versículo 6 num dia num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor veio também Satanás entre eles então o Senhor perguntou a Satanás de onde vem Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passar por ela e o Senhor disse você reparou no meu servo Jó não há ninguém como ele na terra ele é um homem íntrego reto que teme a Deus e se desvia do mal queridos uma coisa é pregar sobre Deus eu posso vir aqui pregar sobre Deus agora imagine Deus pregando sobre você Deus chega e vai pregar sobre a vida de Jó para Satanás e fala você está vendo lá Jó Satanás olha que homem íntegro reto justo homem extremamente próspero faz sacrifícios está lá Jó só que qual que é o grande problema eu vou pregar isso aí em dezembro queridos sobre a vida de Jó só que sabe qual que é o problema Jó era íntrego reto temia Deus só que Jó não conhecia Deus Jó é como Cornélio no Novo Testamento Cornélio no Novo Testamento era o que um homem que dava as esmolas e temia Deus mas não conhecia Deus tanto é que Pedro teve que ir lá pregar a respeito de Jesus para ele Jó queridos ele é extremamente abundante rico com muito dinheiro o cara que tinha mais dinheiro no Oriente o livro de Jó é o primeiro livro a ser escrito segundo alguns teólogos foi o livro de Jó ele é o livro mais antigo e conta a história de um homem extremamente próspero só que um homem que não conhecia a Deus e você sabe da história Jó perde tudo vem uma chuva mata seus filhos suas filhas acaba com todos os seus animais a ponto de Jó ter um caco de telha e ficar raspando as suas úlceras no final do livro de Jó queridos abram comigo em Jó 42 5 então Jó passa por todo um processo de crise financeira ele perde todos os seus bens ele perde sua família ele é extremamente esmagado seus amigos vêm só para falar besteira ao ouvido dele a melhor coisa que os amigos de Jó fizeram foram ficar os três dias em silêncio eles sentam no lado de Jó e ficam três dias em silêncio depois eles começam a falar um monte de coisa que nada presta não tem conselho bom nenhum na fala dos amigos de Jó e Jó passa por todo um processo de cambrantamento Deus vai arrancando o orgulho dele e chega no versículo 42 5 Jó fala assim eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem Jó conhecia Deus de ouvir todos os processos de Deus em nossas vidas tem um objetivo queridos que ele se revele a nós Jó perdeu tudo queridos estava em uma crise terrível com um caco de telha coçando úlceras quando tudo aquele processo passa o que ele fala eu conhecia Deus de ouvir falar hoje os meus olhos o contempla quando nós falamos desse processo de finanças queridos de ajustar de regular de cuidar das nossas finanças de ser generoso de trabalhar isso é pra que pra que nos processos Deus vá se revelando a mim e a você porque em muitas áreas da nossa vida nós conhecemos a Deus de ouvir falar mas nossos olhos precisam contemplar na nossa área financeira nossos olhos precisam contemplar a Deus de eu contemplar um Deus generoso queridos e essa generosidade tocar o meu coração de eu não servir a mamon arrancar isso do meu coração e no processo meu coração ser todo de Jesus porque o dinheiro é a única coisa que pode separar o nosso coração dele dividir o nosso coração o primeiro mandamento é um tratado contra a idolatria ame o seu Deus com todas as suas forças com toda a sua alma ame a Deus com todo o teu vigor e muitas vezes o nosso vigor tem amado ao dinheiro e nesse processo nós precisamos romper e ser como Jó antes eu ouvia falar mas hoje os meus olhos te contempo em cada passo de generosidade nós vamos contemplando o falar de Deus nós vamos contemplando a Deus em todas as áreas das nossas vidas você recebe essa palavra no teu coração em todo processo de economizar um pouquinho de dinheiro queridos em todo processo que você economiza lá 10 15 20 reais em todo processo que você abençoa uma pessoa em todo processo que você dá algo que você gosta para alguém em todo processo que você morre para o teu egoísmo você vai contemplando a Deus vamos nos colocar em pé e vamos orar queridos para o teu vai para o teu